As portas do céu vão se abrir E a natureza irá sorrir Quando você chega, amor Eu sei que a vida faz brilhar O alfa e o ômega no ar Fortalece o meu cantar Mais uma vez Vou cantar Uma só vez Vou chegar Vou chegar Cheguei, cheguei, cheguei As flores brinquem em meu quintal E as borboletas no varal Me faz lembrar você, amor Eu sei que belo é o caminhar E a palavra do verbo amar Amo você, amor, amor Mais uma vez Vou cantar Uma só vez Vou chegar Vou chegar Cheguei, cheguei, cheguei As portas do céu vão se abrir E a natureza irá sorrir E a natureza irá sorrir Quando você chega, amor Eu sei que belo é o caminhar E a palavra do verbo amar Amo você, amor, amor Mais uma vez Vou cantar Uma só vez Vou chegar Vou chegar Cheguei, cheguei, cheguei Alla君? Comized Queguei, cheguei Queguei, cheguei Queguei, cheguei loyal T T muut E Legenda por Sônia Ruberti